Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Pedal Sem Compromisso Hoje é dia do trabalhador, 1º de maio E a gente vai fazer aí um longão, ver se faz os 3 dígitos E eu vou contar a história desse pedal pra vocês aí Vamos ver o que vai acontecer Então, acho que a grande sacada desse pedal é passar na estrada antiga de Nova Conquista É uma estrada clássica aqui da região Uma antiga via de acesso entre dois municípios muito importantes Vou com dois amigos, o Asli e o Julinho Bem pessoal, aquele pedalzinho que eu falei lá atrás A gente tá aqui com o Éder O Asli, que já é figura carimbada E o Julinho aqui também Já tá sócio do canal já Eu já tenho até que colocar lá o apoiador O Julinho Bamburger Porque ele tá sempre aqui com a gente Então, só pra gente passar o relatório aqui da viagem Vou fazer um relatório ponto a ponto, tá? Vai dar um 100km Se depender do que a gente vai fazer aqui A gente rodou Cara, passou tempo pra caramba Agora é 7 horas Rodamos 21km E a gente só parou pra ajeitar a roda Ali a roda da bairro do Julinho E eu passei o protetor Beleza? Daqui a pouco tem o meu café da manhã Comprei a mortadela Que ela extintou Que é pra gente sapecar ela Daqui a pouco Bem pessoal, fazendo um registro aqui Aqui a gente Nós estamos Há quanto? 30 e poucos, né? 38 38km Falta quanto será pra Nova Conquista? Uns 10 Uns 10 É, acho que vai dar 48, 50 estourando Pra Nova Conquista Tem uma areinha Né? Aqui é o quilômetro Como é que é? 38 37, né? 38 É Vou me alimentar aqui Dá uma olhada Bem qualidade do alimento Mas é que eu não tomei café Assim, só o café preto Ô Julinho Quer fazer um relatório aqui Da Da estrada aqui? Pessoal Um dos motivos, ó Como apresentei a vocês O Asni O Éder E o Julinho vai falar um pouquinho pra gente aqui A respeito do significado dessa estrada pra ir Então pessoal É Esse pedal pra mim tem um significado bem Bem, bem importante, né? É Há muitos anos atrás Nós somos pioneiros aqui em Vilhena Mas há muitos anos atrás Na década de 70 mais ou menos Meu pai e meu irmão fizeram esse trajeto a pé Né? Eles saíram de Colorado Né? E vieram com o destino a Vilhena Então fizeram algumas paradas Comeram no caminho É Dormiram, né? Porque foram dois dias de viagem, né? Então assim, pra mim tem um significado muito importante Porque mexe com as emoções Mexe com Com aquele carinho todo que a gente tem, né? Pela família E ontem meu irmão relatando muitas coisas, né? Que eles passaram aqui E uma das coisas que Meu pai falava assim Ó, vamos, vamos Porque senão A pintada vai pegar você, né? Que é a onça pintada, né? Então assim Tem muitos relatos Muitas coisas Que depois a gente vai estar conversando E falando sobre mais Isso aí, tá bom? Grande abraço Deus abençoe E bom pedal pra todos Bem, essa aqui é a paisagem que a gente procura quando faz um MTB Serra de Nova Conquista Tem uma galera que puxa mais Já tá lá na frente Falou assim Ó, vou esperar vocês pra tomar uma coca Ainda faltam uns oito quilômetros pra Nova Conquista Pegamos bastante areia ali atrás Eu tenho bastante dificuldade na areia Mas tá top O AKHS ali Pessoal Vou falar pra vocês uma coisa Legal O lugar aqui é lindo Vocês viram aí Eu quero dizer pra vocês que Eu regulei a bichinha A minha bike Olha ela aí, ó Deitadinha no chão E olha Depois que eu regulei aqui o O guidão E o cilinho Eu acho que Eu consegui uma geometria bem bacana Rapaz, fazer uma tomada aqui Que aqui Aqui não adianta Só o contra Perca o filmagem Olha que lindo aqui Vai beleza Vem galera A descidinha aqui é boa O Eder desceu Eita, caiu Caralho Caiu Cuidado Vem galera Acabou um acidente ali Olha o Eder Olha o Eder Ainda bem que eu não tava filmando Vem Julinho Bem pessoal Quero registrar aqui Essa fase do pedal Que o lugar aqui é sensacional Parabenizar o Asli Uma pena que eu não trouxe a O peitoral pra poder fazer Uma filmagem da linha Pra descer ali Que é bem difícil Parabéns pro Julinho também Que conseguiu Eu e o Eder Eu e o Eder Acabamos que Teve um pouco de dificuldade Natural E dar uma olhada ali E dar uma olhada ali Vamos mandar ali uma Olha lá Ali A subida que tem aqui E olha essa mata aí pessoal Essa aqui é a mata de verdade Meu filho Isso aqui não é aqueles papel Que eles colocam o papel de parede Nos vídeos de bicicleta não Isso aqui é mata natural Olha o oxigênio daqui Parece que o ar tá ligado Deus deixou o ar ligado aqui Top A erosãozinha Bora Vamos Nova Conquista Tomar aquela coca gelada Bem pessoal Aqui Nova Conquista Tomando aqui ó Aquela coquinha Sofrida E agora acho que o pessoal Vai voltar pelo asfalto né Isso aí Beleza Bem 60 e 62 km Agora chegamos na BR Deu uma Esgotada boa Ali na Nesses 15 km Depois de Nova Conquista Tem muita pedra A areia Pessoal tá Tá enchendo o pneu aí Tá enchendo o pneu né É Ó nosso amigo Julinho Deu uma Como é que foi Julinho Que você se machucou Não Isso aqui foi tranquilo Foi Chegar aqui no asfalto Mas bem devagarzinho Galera né Tem que ser prudente né E a despedra saiu a frente Não saiu a frente É Resbalou E deu uma lixadinha Mas isso é Isso é normal Isso acontece Tá bom Viu pessoal Cuidado é pouco Viu Bora ver se Chega Bem pessoal Bem pessoal Resolvi dar uma descansadinha aqui nos 5 minutos É É Precisa ter pressa Respeitar o corpo Respeitar o batimento cardíaco Se você para Se você para o corpo Começa a ativar o modo de proteção E aí ele não quer mais fazer Mas eu penso também que Dá uma parada Dá uma Uma relaxada também Eu acho que é bom Tá Vamos ver Fazer o teste Bem Agora Pit stop Tomamos aí um O que? Meio uma água tônica Tomei didio Tomei Água Tomei no zoio Comi risoles Risoles Olha aí O famoso risole aqui Da cabeceira do Do Da serra É Trazer o pessoal bastante Mas estava mal lá Agora vamos ver se eu vou Aguentar esse solzinho aí Que sol é É babo Bora Acho que tá Não enche não, né? 90 km 90, né? Deu? Deu Até aqui? 90 km Uma e Opa Meu dia e 40 Sol tá quente A gente pegou o pior momento Mas falta 10 Tem o que? Mais duas subidas ainda? Duas subidas bravas Pessoal Finalizando aqui esse pedal Com o Julinho parceiro Pra caramba Como sempre Parceirão Foi um pedal bem difícil 100 km Tá bem só Agora é uma hora E 15 mais ou menos, né? Então foi bem bruto Vai dar Pra mim Um 103 104 Mais ou menos Tá? Pessoal Aproveite o final de semana Dá uma pedalada Tá? Curte aí se gostar do conteúdo Abração pra todo mundo É isso aí Pedal top demais Fizemos ali nova conquista Um sonho realizado, né? É Agradecer ao Romulo Por essa oportunidade A parceria também O cara top demais E cara Dá um link aí Se inscreva no canal Ative o sininho Deu pedal sem compromisso Aproveite o seu final de semana Faça um pedalzão aí Tá bom? Sem compromisso Abração Tchau 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 Tchau